Bebê, não faz isso comigo Sabe que eu não resisto quando tu gêmeo no meu ouvido Bebê, tira essa mão daí O bagulho tá ficando louco e a temperatura vai subir E quando ela subir, vai ser tardio demais Não adianta correr e se correr bota por trás Novinha, cê já tem jeito, provou, me satisfaz E vem se dar as coisas daqui por trás Dói mais, dói mais Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma 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 Tom Bebê, não faz isso comigo, sabe que eu não resisto quando tu geme no meu ouvido Bebê, tira essa mão daí, o papo tá ficando louco e a temperatura vai subir E quando ela subir, vai ser tarde demais, não adianta correr e sem correr moto por trás No fim cê já tem gente que o vovô me satisfaz, e vem se dar as coisas que puta Dói mais, dói mais Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Tchau, tchau